Nesse vídeo aqui eu vou revelar pra você toda a verdade sobre o tão falado aplicativo Códigos Lucrativos, se ele realmente funciona, como que é o mecanismo dele e o principal, quanto que dá pra você colocar no seu bolso, quanto que dá pra você faturar, que é o que mais importa. Eu comprei, eu testei e eu vou falar pra você o que eu tô achando dele em 30 dias que eu tô utilizando e quanto que eu consegui ganhar nesse período, beleza? Mas antes de começar esse vídeo eu já preciso te passar um alerta importante, porque eu tô vendo algumas pessoas perderem dinheiro ao tentar comprar o código lucrativo. O que tá acontecendo? Muitos golpistas começaram a clonar a página oficial, tá? Pela fama que ele tem, né? Todo mundo quer comprar, todo mundo quer pesquisar e eles clonam a página oficial, fazem idêntica e na hora que a pessoa faça o Pix, cartão de crédito, débito, perde o dinheiro e não tem pra onde pedir reembolso. Então pra te ajudar eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de onde eu comprei Códigos Lucrativos e também fixado no primeiro comentário, sendo assim você vai evitar já de ter uma dor de cabeça. Dados esses alertas e essas informações importantes, bora pro vídeo que eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. Bom, Códigos Lucrativos é um aplicativo, tá? Não é um site. Você vai precisar baixar no seu celular e pode ficar tranquilo ou tranquila que ele serve tanto pra iOS quanto pra Android. Então assim que você fizer a compra você pode baixar no seu celular que vai ser disponibilizado pra você. E é um aplicativo que você não vai conseguir ganhar dinheiro se você deixar no esquecimento. Você vai ter que tirar pelo menos uns 10, 15 minutinhos do seu dia pra você poder fazer ali os resgates dos códigos. E é bem simples, você só precisa clicar nos códigos que a inteligência artificial do aplicativo vai gerar lá dentro e eles vão ser convertidos em vendas ali automaticamente pra grandes empresas parceiras do aplicativo. Então se você não tirar 10, 15 minutinhos, esses códigos expiram e eles vão pra outras contas ou ficam ali dentro do próprio aplicativo. Agora que você já sabe como que funciona, tá? Eu já via mais ou menos ali pela indicação de um amigo meu também, eu já tinha visto como que funcionava, mas é bom a gente fazer nosso próprio teste, ganhar nosso próprio dinheiro. Falando de resultados, não dá pra você ficar rico ou rica milionária, milionária, tá? Isso, esquece que não tem essa possibilidade, porque eu ouvi algumas pessoas falando que dava pra ganhar muito dinheiro e essa não é a realidade. A realidade é você fazer uma fonte de renda extra nova, onde vai dar pra você pagar algumas contas, sei lá, viajar, usar da maneira que você quiser, sem precisar tirar o dinheiro do seu bolso. Nesse período de 30 dias me surpreendeu bastante, eu esperava menos, eu consegui fatorar R$874,28, pra ser mais exato pra você, que na minha opinião é um valor muito significativo, muito bom, pela praticidade que é, você só precisa do seu celular, um acesso à internet e o aplicativo do Código Lucrativos, que na minha opinião vale muito a pena sim pela praticidade e é um bom dinheiro, tá? Quase mil reais hoje na vida de um brasileiro, pelo menos na minha, faz total diferença sim, tá? Então, não tem muito mais o que se estender, é um vídeo bem curto, só que não tem muito o que falar do aplicativo, é um aplicativo simples, tá? Qualquer pessoa consegue entender como vai funcionar e você tem que disponibilizar um tempinho aí pra você conseguir ganhar dinheiro, pra você conseguir fazer uma renda mensal, quanto mais códigos você resgatar, mais cai ali na sua conta na hora, beleza? Então, vale muito a pena sim, faz o seu próprio teste e depois volta aqui falando quanto que você conseguiu fatorar também o Código Lucrativos. Eu espero ter te ajudado, só evita mesmo de cair em um golpe de internet, lembrando que o link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário e eu espero ter te ajudado.